Bora meu parceiro leão da mídia Se é que é mais um do homem Tô gostando do parceiro leão da mídia Bora bota a CD E eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda E eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Bora suí Giovanni Promoções Algo que te marcar, CSA de tal E eu vou pra casa de um, passar na do outro Chama para o piseiro que eu tô ficando doido Fica trancado em casa, não dá pra ir mais não Quero dançar piseiro junto do meu paredão Aumenta o nível aí, me bota pra estourar Que o piseiro virou moda e veio para ficar Aumenta o nível aí, me bota pra estourar E o piseiro virou moda e veio para ficar Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu vou pra casa de um, passar na do outro Eu vou pra casa de um, passar na do outro Que o piseiro virou moda e veio para ficar Aumenta o nível aí, me bota pra estourar Que o piseiro virou moda e veio para ficar Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu gosto de putaria, putaria é minha vida Bora bebê, que eu tô solteiro ainda Eu vou pra ser leão da mídia Converte os espelhos, clique em publicidades Mas o sucesso tem a farra Compostando o parceiro é o magnata Tamo junto o magnata do piseiro Eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Mas se for pra pegar, nós pega Se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, cê fora me esquece Se for pra pegar, nós pega Se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece E eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Inversou pelo mundo, só fazendo amor E eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Inversou pelo mundo, só fazendo amor Mas se for pra pegar, nós pega Se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, se é fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, cê fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, cê fora me esquece Se for pra pegar, nós pega, se for pra beber, nós bebe Mas é pra se casar, cê fora me esquece É o parceiro extremo C2, parceiro da mídia Paredinha mais água, paredinha cachorreira Chego na balada, de carro importado E cheio de dinheiro, tem mulher pra todo lado Caçom bota mais uma, aqui tá tudo liberado Aqui quem tá pagando é o solteiro milionário Casa de praia e iate e muita ostentação Solteiro milionário sem ninguém no coração E vai rolar, festa vai ser na minha mansão Pra buscar a galera eu já mandei o avião Vida de solteiro Garçom bota mais uma, traz mais o uísque gelo Vida de solteiro, vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Vida de solteiro, vida de solteiro Garçom bota mais uma, traz mais o uísque gelo Vida de solteiro, vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Chego na balada, de carro importado E cheio de dinheiro, tem mulher pra todo lado Caçom bota mais uma, aqui tá tudo liberado Aqui quem tá pagando é o solteiro milionário Casa de praia e iate e muita ostentação Solteiro milionário sem ninguém no coração E vai rolar, festa vai ser na minha mansão Pra buscar a galera eu já mandei o avião Vida de solteiro Garçom bota mais uma, traz mais o uísque gelo Vida de solteiro, vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Vida de solteiro, vida de solteiro Garçom bota mais uma, traz mais o uísque gelo Vida de solteiro, vida de solteiro O uísque é de burro, respeito desmantê-lo Parcelão da mídia, brava da CV G.S. Adital Para mais sucessinho a forra, joga de promoções Parcelão da mídia, pede suspeitos E eu tô pior do que polícia só pegando a gabunda Começa sexta-feira, só termino na segunda Eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começa sexta-feira, só termino na segunda Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda, mexe, mexe, mexe com a bunda 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 Eu passei papo, passei, passei stream CDs Rouba de marcas Para de entrar churreira E eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começa sexta-feira só termino na segunda Eu tô pior do que polícia só pegando vagabunda Começa sexta-feira só termino na segunda Sexta-feira foi quinze, no sábado foi seis Domingo de manhã eu já começo outra vez 3ª-feira foi 15, sábado foi 6, domingo de manhã eu já começo outra vez A vagabunda, mexe, mexe, mexe com a bunda vagabunda Mexe, mexe, mexe com a bunda vagabunda Parejinha mais sabor! Clique publicidade, GSE edital Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor Teu, só você não percebeu Quem só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Teu, só você não percebeu Quem só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor Teu, só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor Teu, só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Foi amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem saber pra onde ir Mando mensagens, me liga Não atende, não responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O guicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O guicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem saber pra onde ir Mando mensagens, me liga Mando mensagens, me liga Não atende, não responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O guicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O guicho que faz sofrer É amor de rapariga O parceiro estreia em cd De bebê limpo do Ceará Tamo junto no irmão O parceiro Popó CD O parceiro Lucas Vaqueiro O parceiro Calvi, C.G. Farrar Chega o fim de semana Vou pegar a minha Rural Fale para as Ovinhas Vai ter festa no quintal E atenção novinha No que eu vou te falar Pra entrar na minha rural Por vai ter que saber se tá Não perdeu cinco segundos Por meu celular travar Olha o tanto de bichinha Tudo querendo kiká O Kika, Kika, Kika Em cima da minha Rural O Kika, Kika, Kika Vai ter festa no quintal Tu Kika, Kika, Kika Em cima da minha Rural O Kika, Kika, Kika Vai ter festa no quintal Tu Kika, Kika, Kika Em cima da minha Rural Ô quica, 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 vai ter festa no quintal Quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal Pra bota, cê debaixando no ações, é o último Argas, GSA de tal Chega o fim de semana, vou pegar minha rural Vale para as alvinhas, vai ter festa no quintal E atenção novinha, no que eu vou te falar Pra entrar na minha rural, tu vai ter que saber sentar Não dê de cinco segundos pro meu celular travar Olha o tanto de bichinha, tudo querendo quicar Ô quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal Ô quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal Ô quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal Ô quica, 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 em cima da minha rural Quica, 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 vai ter festa no quintal O pastelão da media, pra ser popó CD, pra ser stream CDs Olha o pincel aí, segue o swing, que seja a farra Bora matar CD, GSA de tal Não aguento mais ficar em casa, só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar um cabaré Convoca meus amigos pra fazer uma vaquinha Duas putas pra cá, do resto que sobra é minha Duas putas pra cá, do resto que sobra é minha E é puta na gaiola e dentro da banheira Tô soltando fumaça e virando a dose inteira E é daquele jeito, e o cabaré com gelo Duas ligar no colo, olha o tamanho do desmonteiro Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui lagado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui largado no meio de tantas putas Eu aguento uma cigarra em casa só brigando com a mulher Vou dar um escapulido e vou fechar um cabaré Vou colocar meus amigos pra fazer uma vaquinha Duas putas pra cá do rei, o que sobra é minha Duas putas pra cá do rei, o que sobra E é puta na gaiola e dentro da banheira Eu soltando fumaça e virando a dose inteira E é daquele jeito, eu cabaré com gelo Duas regas no colo, olha o tamanho do desmonte Ele tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui largado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui largado no meio de tantas putas Tem 48 horas que a mulher me procura E eu aqui largado no meio de tantas putas E eu aqui largado no meio de tantas putas E eu aqui largado no meio de tantas putas Você vai deixar a porta aberta pra o nosso encontro A meia noite chegou aí em ponto O jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez o... Você tem meu whatsapp Quando der vontade Se sentir saudade Ou se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Ou no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Agora meu parceiro Por você Olha lá promoções Arruma multimarcas G.S. Agital Você vai deixar a porta aberta Pra o nosso encontro A meia noite chega aí pronto, do jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, o seu marido não voltar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade Ou se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou Vou no sofá da sala, na rede amada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Meu parceiro Igo Souza Meu parceiro Igo Souza Éramos um casal, todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora, me ligava De um simples pra cá não sei o que aconteceu Thaís comprou um bis, aí o nosso amor morreu Ela trocou o nosso amor pra viver na farra Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma diversão Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Éramos um casal que todo mundo invejava E mandava mensagens toda hora, me ligava De um simples pra cá não sei o que aconteceu Thaís comprou um bis, aí o nosso amor morreu Ela trocou o nosso amor pra viver na farra Com as suas amigas, dando virote na balada E ela trocou o nosso amor por uma diversão Essa menina não tem coração Essa menina não tem coração Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Ô Thaís, desce da bis, sem você tô sofrendo Vem me fazer feliz Ô Thaís, volta pra cá Já tô com saudades, vem pra gente se amar Paredinha cachorreira, paredinha mais sabor